Música E a verdade é que o meu Deus me equiva Porto a lábora e cantina a bolsa E cantina a bolsa Porto, só vai embora Dona a nossa vida e a história na bolsa E a história na bolsa O nosso tempo é para o pão E a gente vai ficar com a bolsa 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL